Um mal necessário, mas vai ser melhor pra nós ver isso Simbora! Já faz um tempo que a gente não tá bem No começo parecia ser legal Você chegou com o seu jeito ardente Me pegou, me aqueceu em tempo real Eu só queria que continuasse assim Sem briga, sem cobrança E sem ciúmes Eu não queria, mas vou ter que por um fim O mal necessário eu resolvi tomar E vai ser bom pra nós dois E mesmo sem te falar O mal necessário Eu vivo em meu peito Traz um desconforto Me deixa sem jeito Não existe nada que mude de cara Esse sentimento que eu vou te dizer É o mal necessário O mal necessário foi escolher você Pra não ser minha mulher Eita, João Velocimo O mal necessário Mas vai ser melhor pra nós dois Simbora! O mal necessário Eu resolvi tomar O mal necessário 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 O mal necessário